Atenção contribuinte, a Receita Federal não envia e-mails, a Receita Federal não envia comunicado, a Receita Federal não procura o contribuinte via internet, via e-mail, de forma alguma. A Receita Federal não envia cartas ao contribuinte, muita atenção que milhões de cartas são emitidas ao contribuinte com carimbo da Receita Federal, com assinatura falsa, são os criminosos da informática. Tome cuidado, claro, se você receber uma notificação da Receita, vá até um posto da Receita Federal e peça informação, notificação ou até um auto de infração, mas dirija-se à Receita Federal.